O Letícia Emanuel aponta dois novos casos de leishmaniose visceral em Três Lagoas. Essa aí é o Espíndola, traz as informações pra gente a partir de agora. Este é o mosquito palha, nome científico, flebótomo. Ele é o transmissor da leishmaniose. São pequenos, de cor clara e pousam de asas abertas. O mosquito se contamina com o sangue de pessoas e animais doentes e transmite o parasito para pessoas e animais sadios. E o último boletim divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde de Três Lagoas registrou dois casos de leishmaniose visceral, colocando a cidade em alerta. Sim, com certeza. Nós estamos num período de seca, né? E isso faz com que a gente se preocupe um pouco mais nos meses que estão por vir. Porque com o aumento das chuvas e também o aumento de árvores, produzindo mais frutas, mais acúmulo de material orgânico, a tendência é que o mosquito aumente por essa maior produção mesmo do alimento que vai ser ofertado pra ele nesses meses. Somos uma área endêmica pra leishmaniose. E por que nós somos uma área endêmica? Porque o clima favorece muito a sobrevivência desse mosquito na nossa região. Esses dois casos de leishmaniose visceral colocam a Três Lagoas em alerta. E vale ressaltar que o mosquito palha ou mosquito flebótomo é diferente do Aedes aegypti, mas ambos gostam de sujeira no quintal. Por isso, é importante a limpeza e evitar o acúmulo de materiais orgânicos e também materiais que possam reter água. O mosquito da leishmaniose, ele é muito pequeno, quase imperceptível. E aí, ele está mais ativo no início da manhã, né? Quando amanhece e no final da tarde, ao entardecer. E aí, ele se alimenta, né? De material orgânico, ele também alimenta de animais e do ser humano também, tá? Então, assim, é muito importante, nesses horários, nós fazermos o uso do repelente. Evita também, né? Do que a gente seja picado por esse mosquito. De acordo com a coordenadora do setor de epidemiologia de Três Lagoas, duas crianças estão com leishmaniose visceral, estão hospitalizadas e em tratamento. Bom, o diagnóstico, ele é laboratorial, né? Existe, tem um laboratorial, o exame é feito de sangue, né? Temos, pode ser feito em qualquer unidade de saúde aqui de Três Lagoas. E também temos o exame feito de punção, né? Onde é introduzido uma agulha no tórax do paciente, né? Para recolher material e para análise. Então, são dois diagnósticos, né? Para ser feito.